olha que tá aqui pessoal e aí meu povo bora lá para mais um vídeo no vídeo de hoje pessoal tô com o Billy aqui ó você estava sentindo bastante falta de vídeo com o Billy e o vídeo de hoje vai ser com ele ó tá grande bonito charmoso maravilhoso né rainhinha tá maravilhoso é hoje o treino vai ser muito bom para tu não mas também é coisa rápida pessoal porque a gente vai colocar a argola formiga de Billy vou passar a corda nele aqui a gente vai colocar a argola formiga de Billy pessoal porque Billy já tá ficando um rapaz já tá na hora de eu montar nele já tá passando da hora a gente vai deixando né mas já tá passando da hora de montar nele aí a gente vai colocar a argola formiga nele para ficar melhor né porque tem que ter um período de carência pessoal a gente coloca a argola formiga geralmente com oito meses de idade né no bezerro assim que desmama na mãe não é ideal colocar quando ele estiver mamando no caso de Billy como é um guaxim né desmamou ele ainda ficou um tempão aí sem argola e depois que você colocar argola é você pode deixar aí uns 30 40 dias até cicatrizar porque senão não deu né do animal se você acabar de colocar argola nele já colocar a rédea para tá utilizando então tem que dar esse período de carência né ela nem pelo bem-estar do animal para não judiar e hoje ele vai ganhar a argolinha formiga que é o selozinho aí dos boi nossos mas pessoal o procedimento de colocar argola ele é bem simples que a argola vai aqui ó essa partezinha aqui do meio da venta do animal é só um corinho é bem rapidinho já furo então nós vamos a gente tá colocando argolinha nibilha aí para a gente tá montando nibilha olha aí uma maravilhosa gente para a gente tá indo para as cavalgadas aí futuramente aí pessoal Billy em breve vai tá indo embora aqui da fazenda xodó a gente vai tá levando ele lá para o sítio ataíde aí de lá a gente vai ver se vai levar ele lá para a fazenda águas claras mas é quase certeza que ele vai ficar lá no sítio ataíde porque pessoal Billy tá na fase de doma né apesar dessa mancidão toda dele aqui ó tem que tá lidando tem que tá montando repassando porque senão não fica um animal 100% né domado aí por esse motivo a gente vai tá levando ele os animais os outros animais mansos nós não vamos tá levando agora porque já expliquei algumas vezes aí para vocês lá na fazenda águas claras não tem piquetes ainda esses animais animais tipo mini animal manso ele tem que ficar no piquete no lance botar lá no meio do gado ele dando a brigar com os dois né acorda em risco até de machucar então por isso a gente não vai tá levando agora mas vamos tá organizando que é para mais na frente a gente pegar levar todos os animais e no caso da argola formiga essa questão de esperar uns 30 40 dias para cicatrizar isso é mais uma coisa nossa aqui porque a gente não gosta muito de judiar mas a grande verdade é que na maioria das vezes quem vai domar assim coloca a argola e já mexe porque apesar de judiar do do bezerro mas assim que colocar argola fica um pouco dolorido então quando tá mexendo assim aí o animal ele começa a ficar com um certo receio da argola e começa a obedecer mais rápido então muita gente faz aproveitar enquanto tá recente mas a gente a gente gosta de esperar para cicatrizar para não ficar sangrando demais eu recomendo pessoal que eu acho que judeu muito né inclusive o Felipe mesmo que tem um curso dele né inclusive quem quiser tá dele na cursos aí de doma de bovino recomendo bastante ó o Felipe Leal lá do canadestramento de bezerro vocês vão encontrar lá no instagram ele tem uns cursos bem bacana inclusive no curso dele ele orienta sobre isso né você coloca a argola formiga no seu animal é espera um tempo até ficar cicatrizar aquela doma você toma um animal e carinho né para o animal não ficar com medo de você e esse carinho aí que ele te deu no pé e aí monta aí monta aí eu não vou montar não rapaz pessoal filho está tão bom para deitar que tá deitando no comando de pensamento que é só a coisa é nem comando de voz não então comando de voz você fala deita 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 sozinho nesse caso foi a conexão assim de pensamento eu pensei deita brilha aí ele tá eu falo isso aqui é só manha pessoal é só manha gente meu menino desmaia ele aí para ver quando a gente terminar de mexer com ele vamos jogar um por um no no lombo dele que embaixo perto do do saco dele tem uns carrapato é verdade carrapato tem demais pessoal nessa época viu é muito aí se ele levantar você só sai para trás o menino levantar aqui ele vai levantar para o lado não fazer isso não pessoal vou montar nele lá no curracho que eu vou montar lá no curracho antes de colocar a argola bora bíblia levanta vai aí vou passar debaixo dele aqui para vocês verem eu ia passar debaixo dele ele é oi pessoal oi 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 que coisa mais palavradora ele não liga pessoal acostumou vão viu ai pessoal a missão de deus é ensinar billy a deixar pegar no pé Eu acho que não vai não, o Billy é muito tranquilo Passar de baixo pra vocês verem, ó Ele nem liga Ixi Ele já desacostumou, viu? Já acostumou mesmo É perigoso É É Esse ensinamento não vai ser possível, não Tinha que ter ficado fazendo desde novinho É por isso mesmo, pessoal Eu pegava no pé dele aqui, ó Levantava e passava a mão no saquinho dele Ele achava bom demais Ó, ia passar a mão no saquinho dele, ele nem liga Não tá nem aí, mas pegar no pé ele já não gosta É por isso, pessoal, que a gente quer levar pra lá, ó Porque se tivesse lá, a gente tivesse fazendo direto Ele estava acostumado Mas como não estava fazendo, né? Aí acaba que ele vai desacostumando É porque agora ele tá maior Mas aí eu passava a mão aqui, ó Aí vinha com a outra mão Eu pegava, levantava e ficava passando aqui a mãozinha aqui, ó É Ele achava bom, mano Pois é Bora lá, leva a bilha O pai já tá esperando lá pra fazer o procedimento aqui mesmo Porque geralmente é pai que faz pra mim Ele já fez em todo, né, nosso empolhão Pra fazer o bilha também Bilha de cabeça, pessoal, sempre sempre, viu Ele anda muito bem no cabelo E olha só quem tá aqui, ó Olha que o Luan dá uma amarrada no bilha Maravilhoso O Luan também é leve, viu, pessoal Ele é do leve Ele não gosta muito de bilha, não Mas também, viu? Ele também gosta de abusar, né? Luan, parece que tá com um machucadinho aí Pra cima do mijão Ixi, tá começando a coisa mesmo, ó, pessoal Vamos ter que pegar ele pra passar remédio É naquele mesmo local Esse local dele é danado pra ficar saindo esse machucado Maravilhoso aqui, ó É de boa demais E pra quem não sabe o que é a argola formiga, ó É essa argolinha aí, ó No focinho dele Não atrapalha em nada de comer nem nada, pessoal Pra vocês verem como é que vão matar gordão Isso é lerdo, viu? É lerdo, mas vai lá, né? Aí, pessoal, vamos colocar a bilha aqui no local da curação Toda vez aí Aqui, rapaz Vai lá, Arito, segura lá a corda Já tá aqui mesmo, colocar pra trabalhar Não, é igual não corre É rápido, pessoal Procedimento aí pra curar Tá, moço Aqui lá é uma varinha de ipê, ela fica, deixa a ponta dela bem fininha, e o ipê é bom que ele não tem farpa, deixa bem lisinho, ele fura. Tem gente que faz com a própria argola, só que eu acho que a argola ela é muito grossa. Não, mas essa não é a própria piada. Não, mas tem reticura com ela que eu já vi. Tem uma argola que ela é assim, o remato dela, a gente sabe qual é, ela é assim ó, todas as duas é ponta, ela bate assim, aí você fechou ela, ela fura, ela meia fura, quando bota ela ali e fecha ela ponta aqui. Essa daqui não dá uma cura não. Não, ela fez o dedo demais, meu irmão. É um segmento bem simples e rápido. A parte mais chata disso aí é só colocar o parafuso, hein? Olha aí, pessoal, então é isso aí, de tardezinha, quando tiver terminando de colocar o parafuso, eu já volto a filmar aqui. Olha aí, pessoal, finalmente. Ele tava pegando uma pontinha. Tava, fazia umas pancadinhas aí, agora deu certo. Porra de muita peleja. Porra de muita luta. Pronto, bíblia. Pronto. Olha aí. A leitura sua tá aí, Aril. Tá aí, né? Ó, murchinha, de argolinha agora, hein, Billy? Bonitão. Pronto. Olha só, pessoal, o Billyzinho, ó, tá bem de boa. Tranquilo, tranquilo. Agora eu vou até soltar ele aqui, que a gente vai ter que fazer uns corre aí. Olha a gada. Aí quando voltar, vou dar um banho nele e vou montar nele aí um pouquinho pra ver. Sem colocar a rédea. No caso, não vou mexer na argolinha dele, não. Mas tá bonitão. Aí, vou só até um negocinho aqui pra ele. E aí, Billy? Pera aí. Tamo. Não quer não, Billy? O gado gosta disso aqui, pessoal. Rapaz, eu esqueci o nome. Isso é budão de véi. Acho que é. Olha aí, ó. Ele é bem saborosinho. É saborosinho. Quem conhece? Cheiroso. Rapaz, a gente não come isso aqui, não. Mas é paca, gado, os mateiros. Os bichos selvagens, hein? Gostam dele, pessoal. O Billy também trouxe aqui pra dar um agradinho pra ele, ó. Gostoso, né, mãezinha? Depois eu tô arrancando mais uns, ó. Isso é cheiroso, mano. Cheiroso demais. Tem tipo um caldinho dentro aí, ó. O gado gosta demais. Pronto, soltar a Billy aqui. Mais tarde, nós lidar com ele, né, Billy? Agora dá um banhinho aqui, inibir, ó. Eu ia montar nele agora, pessoal, mas não vou montar, não. Porque a ventinha dele tá um pouquinho inchada, né? Porque, querendo ou não, fez um buraquinho, né? Aí eu vou deixar pra montar nele só da próxima vez que eu vim aqui. Se não tiver cicatrizado mesmo, eu já vou montar. Não tá fazendo só o cabrecinho mesmo, sem pegar na argola, né? Pra ir dar certo também. Tá com uma pancinha bem avontajada, né, Billy? Mas ele tá até bonitinho, pessoal. Mas eu vou, em consideração, que quase não tem cabinho. Passar um furonzinho nele, ó, que tá com esse carrapato. Melhor rabinho. Olha o céu, tem um vizinho, né? Tá vinando um rato aí. Que é o rapaz. O bichinho é leve, viu, pessoal? Olha aí. Lá pro pézinho dele, ele não mira. Lá pra mim, então. Ai, meu rapazinho. Lá pra mim, meu rapazinho. Lá pra mim, eu vou acabar as pernas, ó. É, menino enfogado, hein, filho? Me foda, menino. Ih, rapazinho enfogado. Esse jovem tá crescendo. É mais que ele se comporte pra não ter que perder, né? É, mas ele vai perder. Vai perder não, mãe. Ele vai ser namorado da raideira. Negativo. Negativo. Namorado da raideira. Não é maldito. Quero ele becapar ele, não, pessoal. Vamos ver, né? Como é que vai ser. É o rapaz que ele não gosta. Lá vai essa cara dele. Quieta, Billy. Cara de fiura. Já costuma lavar a orelhinha dele, pessoal. Só vira assim, ó. Pra não cair nada de água dele. E já lava. Aí fica sem fismo. Abaça aqui, lava o dente também, ó. Sempre tomando cuidado pra não cair água dele. Aí fica sem fismo. Quando você for levar pra cavalgada, né? Dá pra tomar banho por completo. Pelo menos eles não gostam muito de lavar a cara, não. Isso é normal. Pronto. Só aqui. Ele já tá de mãe tomado. Coloca ele pra deitar lá no parque mesmo. Quando estiver soltando, pra vocês verem. Prometeus tá bom pra deitar. Porque naquela hora ele deitou, mas... Deitou por puro... Pura lerdeza dele. Pura prega, na verdade. Que nem é bom, pessoal. Deitar daquele jeito lá. Ele tem que deitar só quando a gente pedir, né? Quando efetuar o comando pra ele. Tem hora que fica com as treitas. Que fica deitando sem erros. Não deve deitar. É mesmo? Tem que pegar ele no chão se o bezerro não tiver comido. Mas verde, né? Acho que não é bom, não. E agora... Vamos rancar uns burdões de velho aqui pra dar pra bilha. Aí já acabou de achar um. Né, mãezinha? Ele gosta de comer um burdão de velho. É cheiroso, ó. Cheiroso mesmo. Aí. Tem um bom monte de velho. Mas não tinha jeito, não. Aí. Você gosta dele verde, Billy? Eu acho que eles devem comer. Você gosta dele verde ou não? Ele só não come verde, porque... Ele não consegue subir no pé pra arrancar verde. Hum, come de boa. Esse aqui eu acho que é doce, hein? Que pelo menos o cheiro é... É um cheiro... É assim mesmo. Que é o rato esquerdo na língua também. O Billy tá parecendo aquelas mulheres quando faz preenchimento labial. Tadinho, né, mãe? Tadinho, né, moidinha? Esse é o Billy antes da rinoplastia. Depois da rinoplastia ele... Tu cortou ele? Ele gosta inteirão. Eu sigo a vaca, tá... Tu foi torar ele? Não é porque eu ia ver se tava bom pra mim. Olha um pedacinho aqui, ó. Tadinho. Olha esse verde, ó, filho. Ele gosta mesmo. Eu não achou que foi bom, viu? Pois é, não sei. Só por isso. Olha aí, tu não tirou o talo porque ele cuspiu como que tinha o talo, tu viu? Mas ele verde não é muito cheiroso, não. Igual ele seco, não. Ele não gostou muito verde, não, viu? Cuspiu. Arranca uns verdes, uns secos. Olha lá, naquela ponta tem um monte, ó. Ah, mira, menino. Já deu uma lapada aí que não deu avô nenhum. É porque eu tava primeiro limpando o local. E agora que eu vou jogar pra derrubar. Vocês acreditam, pessoal, nessa história de Jefferson? Não adianta nada eu jogar pra derrubar só a folha. Eu tirei a folha primeiro. Agora eu vou tirar o bordão. Vou fingir que eu acredito. Aquela folha ali também tava na frente. Aham. E agora? Eu tirei dois que ela faz isso. Aí, viu? Ter o bolo dois seco. Mas ele não pode ter de mais também, não. Não, não tem de mais. Não, mas Billy é mimado. Né, mãezinha? Né, mãezinha? Vocês viram, né, pessoal? Quais voltou na cara de Jeff. Tem que cortar. Eu vou cortar, não. Ó lá. Caiu um seco bom. Dois. O bonitão tá só esperando aqui, né, Billy? Tem que ter tratado como o princesa que você é, né, Billy? Ô, mãe, menina. Eu sou o princesa. Ó lá. Quem tá com o teu negócio é Jeff. Não dá pra ir. Quem mais gosta? Por baixo da argola, olha. Esse inchaçozinho, pessoal, da venta dele aí, ó. É perfeitamente normal. É porque, no caso, a gente furar a venta dele bem de manhãzinha. E eu tô terminando de finalizar com vocês aqui já à tarde. Ó lá. É, vai ele te dar amarrada. Vai, Billy. Apressa ele. Agora que tu se assusta. Ele te dar amarrada que eu te dar paulado. Tadinho, amor. Ó aí. O Billy tem a cabecinha bonitinha, viu? Ele não faz tudo. Negativo. E ele vai ter aquele chifrezinho mais redondinho. O formato do chifre dele parece que vai ser assim. Aí, pessoal. Agora passar o porone dele. Pra liberar ele. Tomar cuidado com esse vidro aqui. Ele é ruim pra passar. Tá? Ele é ruim pra ficar em mim. Pronto. Não vou passar muito não. Porque a Billy é muito jovem. Né, Billy? Pronto, pessoal. Coloca a Billy pra deitar. Vou levar ele pra esse lugarzinho. Porque é mais macio. Tem um lugar que me enrogear. Deita, Billy. Deita. Deita, Billy. Deita. Deita, Billy. Deita. Tá ruim pra deitar, hein? Não. Pra deitar é com o Billy mesmo, viu? Que ele, minha. Ele tá maravilhoso pra deitar, né, Glenn? Maravilhoso. Uma folga dele. Queiroso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito no canal, corre e se inscreva. Deixa o like de vocês aí, ó. Deixa o comentário também. E não se esqueça de passar lá no canal Xingo Rusco Fernanda Taíde. e Fazenda Três Quedas. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.